Assim como aconteceu em diversos pontos do Brasil, em Poços e Gaudas, os manifestantes promoveram uma motossiata e uma carreata para chamar a atenção de toda a população. Foi uma manifestação pacífica, a favor do presidente Jair Bolsonaro, com críticas aos ministros do STF e ao presidente do TSE, e em defesa do voto impresso e auditável. Após percorrer diversas ruas da área central, os manifestantes se concentraram na porta da prefeitura municipal. O povo tudo tinha que pensar como nós, sair a luta pela pátria do Brasil, para acabar com esse corrupto, minguar esse povo ladrão, tirar isso do poder e deixar o governo, o presidente governar. A gente tem que continuar lutando pela liberdade, enfim, nossa liberdade, só nossa liberdade. Muito importante, né, porque a gente sente mais firmeza, a gente sente mais segura na nossa força, na nossa vontade, na nossa luta, na nossa batalha. E é assim que a gente precisa da força do povo. E eu estou sentindo que o povo está cada vez mais chegando junto, e nós estamos juntos. Todo voto tem que ser auditável. A liberdade depende do voto auditável. Tem que ser um voto impresso e auditável, porque tem que ser tudo claro. Tem que, não pode ter nada escondido. Essa é a minha opinião. E o povo de Pausicaldo está aqui com a gente, estamos reunidos, muita gente veio. É uma demonstração de que o povo quer o voto impresso, auditável. Carreata, motossiata. E o propósito é defender o voto impresso e auditável, que é um direito do cidadão e contribuinte. Tchau, perfeito. Tchau, perfeito. Tchau.